Eu já tenho 18 anos e ninguém gosta de mim Somente a minha mãe até hoje me fez carinho Por que será que um homem precisa viver sofrendo? Mulher nenhuma me ama, só vive em me envolvendo Já amei muitas mulheres De nenhuma eu fui amado Sofro, choro e reclamo Sou um homem desprezado Todo mundo tem seu bem E é feliz na vida Somente cruza em meu caminho Mulheres falsas e fingidas Como é triste a minha vida Nesse mundo, oh meu senhor Não conheço o que é carinho Eu não sei o que é amor Só conheço o abandono A tristeza e a solidão Vou morrendo pouco a pouco Naufragado na desilusão A tristeza e a tristeza A tristeza e a tristeza Obrigado.